Me salve rainha, este vale de lágrimas E reescreva a página que me causa dor Nossa Senhora, intercedei por nós E recorremos a vós na hora desta dor Sou pecador, mas desejo ser santo Por isso que eu puxo o seu manto Oh mãezinha do céu Mãezinha do céu Sou violeiro e quero levar A mensagem de amar de viola e chapéu Maria das graças, desatadora de nós Maria passa na frente, que o seu amor é maior Maria imaculada Senhora de aparecida Protegei a nossa casa e que nada, e que nada estrague a nossa vida Sou pecador, mas desejo ser santo Por isso que eu puxo o seu manto Oh mãezinha do céu Mãezinha do céu Sou violeiro e quero levar A mensagem de amar de viola e chapéu Maria das graças, desatadora de nós Maria passa na frente, que o seu amor é maior Maria imaculada Senhora de aparecida Protegei a nossa casa e que nada, e que nada estrague a nossa vida Quem quer levar Mãezinha do céu Eu quero levar Mãezinha do céu Eu quero levar Mãezinha do céu Obrigado.